Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos. Eu sou Lívia Costa e a partir de agora você confere as notícias da semana da nossa universidade. Oi, Lívia! Oi pra você que nos acompanha no Boletim UESP. Eu sou João Vitor e vamos para mais um programa com muitas informações. Curso de Pedagogia promove seminários sobre a influência do movimento negro brasileiro. Cefaf realiza sexta-feira no Audio Robótica. E você confere ainda que no dia 6 de dezembro acontece a abertura do evento de formação PIBID e residência pedagógica. E no quadro Se Liga de hoje nós vamos falar sobre as vagas de estágio não obrigatórias ofertadas pela UESP. Esses são os nossos principais destaques. Fiquem ligadinhos que o Boletim UESP está no ar. Você está ouvindo o Boletim UESP, um resumo semanal das principais notícias e informações da nossa Universidade Estadual do Piauí. Vamos começar a edição de hoje falando sobre o evento de formação PIBID e residência pedagógica da UESP. A abertura oficial dessa edição acontece no auditório do NEAD, em Teresina, no dia 6 de dezembro, às 8 horas da manhã. E tem transmissão ao vivo no canal do YouTube da UESP Oficial e da Sedoc. A ação visa ofertar condições para uma maior integração entre a Universidade com as escolas da Educação Básica do Estado. As inscrições acontecem até o dia 4 de dezembro, através do preenchimento do formulário eletrônico. O evento é destinado a professores da UESP, da Educação Básica e alunos da instituição, que estão envolvidos com o PIBID ou a residência pedagógica. A professora Kelly Poliana traz mais informações para a gente sobre o evento. Gostaria de convidar todos vocês a participarem do evento de abertura PIBID e residência pedagógica, que irá acontecer agora, dia 6 de dezembro, terça-feira, às 8 horas da manhã, do auditório do NEAD. O evento também será transmitido pelo canal Educação e pelo YouTube, no canal oficial da instituição. Sejam todos muito bem-vindos e eu aguardo todos vocês por lá. Um abraço e até mais. Você está ouvindo Boletim ESP. E o curso de Pedagogia em Teresina promove o segundo seminário sobre a influência do movimento negro brasileiro na construção e promoção de uma educação multicultural no país. O evento acontece no dia 12 de dezembro, às 18h30, no Laboratório de Arte Poeta Torquato Neto, em Teresina. A ação busca discutir as relações entre a educação e movimentos sociais brasileiros. A professora Lucineide Barros, organizadora do evento, destaca que as palestras têm papel fundamental para colocar no contexto inicial da graduação a compreensão sobre a importância dos movimentos sociais como sujeitos coletivos de mudança e também como sujeitos educadores da própria sociedade. Mais informações sobre o evento você encontra no site da UESP. E o Centro de Formação de Servidor do Piauí, Antonino Freire, realiza no dia 10 de dezembro a sexta-feira anual de robótica do Cefarf. O evento tem como objetivo apresentar os resultados de experimentos tecnológicos de alunos da Rede Estadual de Ensino e cursistas de Teresina. O encontro contará com a participação de mais de 25 professores do interior e 10 escolas da Rede Estadual de Ensino. Uma das atrações será a corrida de carros de duas e quatro rodas produzidas pelos cursistas. As exposições fazem parte do Centro de Produção de Robótica e Materiais Didáticos, projeto implantado pela Seduc e que oferta oficinas práticas de robótica para estudantes com o objetivo de desenvolver e expandir o ensino de robótica na Rede Estadual de Ensino. Mais informações você confere no perfil do Instagram oficial do evento pelo arroba centromaker.com.br. Vamos agora para o nosso quadro oportunidades. A Universidade Estadual do Piauí está ofertando vagas de estágios não obrigatório para diversas áreas. Então, você estudante da UESP que deseja ter o contato com o mercado de trabalho, essa é uma excelente oportunidade. Não deixe de participar desses processos seletivos. Isso mesmo, Lívia. Vamos agora conferir os editais disponíveis para os estudantes da UESP e participar do processo seletivo. Estão disponíveis vagas para os alunos do curso de Medicina, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Pedagogia e também tem vaga para os alunos de Agronomia, Estagiária em Oruçuí e Ciências Contáveis para atuar na Pró-Reitoria de Planejamento e Finanças da UESP. Mais detalhes sobre como participar do processo seletivo você confere no nosso site. Pessoal, temos uma informação importante para toda a comunidade uespiana. A partir de agora, volta a ser obrigatório o uso de máscaras nas dependências da instituição. A medida adotada pela UESP tem como base o decreto de número 21.644, de 28 de novembro de 2022, que determina o uso obrigatório de máscaras em todo o estado do Piauí, em ambientes fechados, públicos ou privados. Como medida excepcional voltada para o enfrentamento da Covid-19, a UESP ainda segue as recomendações dadas pelo Comitê de Operações Emergenciais. Então, vamos todos nos cuidar e obedecer as normas sanitárias que visam a nossa segurança, para que os casos de Covid-19 não voltem a crescer e a gente tenha o controle da pandemia, que ainda não acabou. Exatamente, Lívia. O uso da máscara é importante para o controle do coronavírus. Nós ficamos por aqui até o próximo programa com mais destaques da nossa universidade. Fique sempre por dentro do que acontece na UESP, através do site e redes sociais. Em todos os perfis, usamos arroba UESP oficial. Esse programa é produzido pela Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Piauí. Desejamos para você uma ótima semana. Até a próxima com mais um Boletim UESP.